Pessoal 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 Pegou um vídeo ai na internet Igual os do Vidal ai tem bastante também Pessoa que gosta desse Desse cara Mandou pra mim um vídeo de um cara que cortou Umas laranjas fatiadazinha Socou aqui dentro, completou com campar E ele não fala lá quanto tempo Deixa eu curtir e coisa e tal E o cara pegou e mandou esse vídeo e falou E ai Vidal sei que é um cara que gosta de tomar esse troço ai O que que você achou? Falei eu não posso achar nada Pra nós achar alguma coisa nós temos que fazer Eu creio que dá certo Mas não posso afirmar falei pra ele Ah mas você toma com laranja Falei tomar com laranja é uma coisa Você põe o cara pra curtir outra coisa Ainda mais com casca e tudo né Então vamos fazer o seguinte Vamos Pegar esse cara aqui Pessoal isso aqui ó Vem lá da feirinha do Mercadão lá de São Paulo O rapaz arrumou duas pra nós Essas duas aqui ó Fiz um vídeo lá e falou Eu vou arrumar duas Pocã dessa daqui Que ela é misturada com laranja É uma delícia Mas cuidado que isso daqui custa 49 real cada fruta Então falta um real Pra cinquenta Aqui tem cinquenta Sem pau Cuidado tá Ele me arrumou essas duas e arrumou um maracujazinho Que eu falei pra ele que ia curtir na pinga Depois eu assisto seu vídeo e já sigo você Quarenta e nove real Cada uma Não é as duas É nem um saco Quarenta e nove cada um Então tem cem pau aqui Com mais o campário vai pra quase cento e cinquenta pau Dentro desse litro aqui Cuidado cuidado Quando você chega ali É muito bom Mas pergunta o preço certinho Cuidado que senão O trem fica complicado E é dessa aqui ó É doce que nem mel Eu nunca vi um troço desse daqui ó Vamos tentar Vamos cortar as fatiazinha E vamos tentar Pôr tudo dentro dessa garrafa aí De um jeito ou do outro Pra nós ver se vai dar certo Se não der certo com essa aqui Que as outras não adianta Que as outras custam 49 centavos cada uma Essa custou 49 real cada uma Então uma coisa chique desse jeito Então eu vou tacar esse cara E eu falei pra ele que ia tacar E eu tô tacando O nome dele é Ronaldo Trabalhar naquela feirinha do Mercadão Municipal Se ele chegou ali Coisa de qualidade Mas cuidado que o preço deles lá É meio atrapalhado a coisa Tem que tomar muito cuidado ó Então vamos lá Respondendo o cara que perguntou Se o Vidal Velho já tinha visto Eu falei Veio eu já vi Já tomou Eu falei não tomei nada Não sei nem como é que faz Não corta as fatias aí Mandou o vídeo pra mim Eu falei eu vou fazer Aí cheguei lá em São Paulo Conversei com o povo lá Eles falou Ó vou arrumar pra você Duas Pra você fazer esse vídeo lá Então tá aí Vamos fazer Pronto Depois eu vou meter o cambaro Eu vou adiantar Eu vou mostrar pra vocês o regaço aqui Eu vou mostrar pra vocês o regaço aqui